Vamos agora começar a resolução de um caso prático de âmbito global. Caso prático sobre o mecanismo das retenções na fonte, no trabalho dependente e noutras categorias. Começamos por, precisamente, a questão do mecanismo de retenção na fonte do trabalho dependente. Vamos abordar a questão dos residentes, numa primeira parte, e depois, numa próxima videoaula, a questão também das retenções na fonte sobre os rendimentos oferidos pelos não-residentes. O nosso caso prático consta da plataforma. Caso prático global, o novo modelo de retenção na fonte em sede de IRS. Este caso prático é constituído por um conjunto de partes. Serão três partes. A primeira parte visa os trabalhadores dependentes residentes. A entidade em causa é a empresa XYZ Ltd., uma empresa de leiria, e que num determinado mês, do ano N, processou rendimentos a diversos sujeitos passivos de IRS. Os trabalhadores da XYZ Ltd. realizam oito horas de trabalho por dia, de segunda a sexta, sendo o sábado, o domingo e feriados considerados como dias de descanso. O mês em processamento teve 22 dias úteis de trabalho prestado. Na primeira parte deste caso prático, temos então quatro trabalhadores com vínculo laboral a esta empresa. Cada um dos trabalhadores tem a sua remuneração mensal, o subsídio de alimentação, e haverá outras tipologias de rendimentos que os trabalhadores terão. Teremos de fazer o cálculo do valor líquido a receber por cada trabalhador, determinar também os respectivos descontos em sede IRS, a segurança social por parte do trabalhador e por parte da empresa, e vamos também apresentar o preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações AT. A Declaração Mensal de Remunerações a enviar à Autoridade Tributária. À medida que resolvemos os quatro trabalhadores, vamos apresentar a informação no Portal das Finanças, pelo preenchimento da denominada Declaração Mensal de Remunerações AT. Já estamos aqui com a declaração aberta no Portal das Finanças, para que, seguidamente, possamos ir fazendo o preenchimento. Comecemos, então, pelo primeiro trabalhador da empresa. Esta resolução vai ter como base legal o artigo 2º do Código do IRS, no elenco dos rendimentos do trabalho dependente, sujeitos ao imposto, e o artigo 46 do Código Contributivo, que estabelece também o elenco dos rendimentos, que constitua em base de incidência para efeitos de segurança social. O primeiro trabalhador é a Marta Magalhães, é diretora financeira da empresa, a sua remuneração mensal é de 1.800 euros, tem um subsídio de alimentação de 6,90 euros, e, do ponto de vista civil e familiar, ela é casada, dois titulares, portanto, tanto ela como o de cônjuge oferem rendimentos, tem um dependente, e tem aqui este número de identificação fiscal. Vamos, então, proceder ao cálculo dos rendimentos líquidos que ela vai receber, aplicando o mecanismo de retenção na fonte. Portanto, a primeira coisa que nós temos de fazer é verificar quais são os rendimentos sujeitos ao IRS, e aqueles que não são sujeitos. Bom, em termos de subsídio de alimentação, nós sabemos que, atualmente, vigora o limite diário de 6 euros, quando pago em dinheiro. Ou seja, até 6 euros por dia, não está sujeito a IRS, assim como a segurança social. Portanto, o subsídio de refeição não sujeito corresponde a 6 euros vezes 22 dias. Portanto, serão 132 euros de subsídio de alimentação não sujeito. Agora, a verdade é que ela recebe, conforme consta do enunciado, um subsídio de alimentação de 6,90 euros. Portanto, o montante que excede os 6 euros vezes o número de dias vai estar sujeito ao IRS. Então, a parte sujeita corresponde a 6,90 euros menos 6 euros vezes 22 dias, o que será 19,80 euros. Bom, para efeitos de IRS, aquilo que nós vamos considerar como base para efeitos de incidência da taxa serão os 1819,80, que corresponde à parcela do vencimento sujeito e à parcela do subsídio de alimentação sujeito. Bom, então, a nossa pesquisa, agora, para efeitos de taxa, será com base em 1819,80. Sabemos que, do ponto de vista familiar, ela é casada dois titulares e um dependente. Consultando as novas tabelas de retenção na fonte para o continente e que são aplicadas aos residentes, a tabela a utilizar para a Marta é a tabela número 1 do trabalho dependente. Ela é casada dois titulares e tem um dependente, portanto, adecua-se aqui à tabela número 1. Vamos nos situar naquela linha que imediatamente ultrapasse os 1819,80. A linha que imediatamente ultrapasse 1819,80 é até 2057. É aqui nesta linha que encontramos a sua taxa de retenção na fonte 32,75%, a parcela a abater de 305,80 euros e a parcela adicional a abater por cada dependente 21,43. Ora, tendo assim os nossos dados, façamos então o cálculo. Bom, em primeiro lugar, a taxa marginal vai ser então de 32,75% por cento só para apontar aqui. A parcela a abater conforme acabamos de ver será de 305,80 e a parcela adicional a abater que está relacionada com um dependente será de 21,43. Recapitulando tudo isto consta aqui da linha até 2057 32,75% de taxa marginal máxima 305,80 de parcela a abater 21,43 de parcela adicional a abater. E aqui temos já tudo para calcular o imposto retido na fonte. O imposto retido na fonte será então os 1819,80 vezes os 32,75% menos a tal parcela a abater de 305,80 e a parcela adicional a abater de 21,43. prefaz então 268,76 euros e como nós sabemos vigora aqui no IRS um arredondamento para o euro inferior com base no artigo 99E número 1 do código do IRS consideraremos 268 euros de imposto retido na fonte. Quanto à segurança social o mesmo valor que esteve sujeito a IRS ou seja 1819,80 estará sujeito a segurança social. o trabalhador como beneficiário vai suportar 11% de segurança social. A empresa suportará 23,75. Neste momento estamos a trabalhar na perspetiva do trabalhador. Portanto, a segurança social a considerar será de 200,18. Significa que podemos apresentar o valor líquido a pagar. Na verdade, o trabalhador vai receber 1.800 mais 132 de subsídio de alimentação não sujeito mais 19,80 de subsídio de alimentação sujeito e sujeito quer a IRS quer a segurança social e desconta 268 euros de IRS e 200,18 de segurança social. Portanto, terá 1.483,62 líquidos a receber. Para calcular a taxa efetiva do imposto dividimos o valor do imposto 268 pelo montante que a ele esteve sujeito e esteve sujeito 1819,80. 268 euros a dividir por 1819,80 vamos ter então a taxa efetiva de IRS que será 14,73. Quanto aos descontos da segurança social bastará na perspetiva da empresa bastará fazer 23,75 portanto este é um custo é um encargo a cargo da entidade patronal sobre o valor que esteve sujeito à segurança social e sabemos que é de 1819,80 a empresa terá de suportar um encargo de 432 euros ponto 20 mas isto é na perspetiva da empresa para a perspetiva do trabalhador o que conta é aquilo que acabamos agora de sublinhar vamos agora de seguida colocar toda esta informação no portal das finanças quanto ao preenchimento da DMR AT bom em relação então à Marta Magalhães recapitulando ela tem 1819,80 de rendimento sujeito 132 euros de rendimento não sujeito que é o subsídio de alimentação não sujeito uma retenção na fonte de 268 euros uma taxa efetiva de 14,73 200 euros ponto 18 cêntimos de segurança social na qualidade beneficiário e líquido 1483,62 a declaração mensal de remunerações AT deve ser entregue ao portal das finanças até ou do dia 1 até ao dia 10 do segundo mês seguinte a que dizem respeito às remunerações a declaração mensal de remunerações AT vai ter no seu quadro 05 no seu quadro número 5 a relação dos titulares dos rendimentos vamos ter que indicar os titulares e para cada titular vamos ter de fornecer a respeito e a informação que já vamos ver depois no quadro número 4 desta declaração virão totais de rendimentos um resumo dos rendimentos sujeitos dos rendimentos isentos dos rendimentos não sujeitos o valor a retenção de IRS as contribuições obrigatórias virão neste quadro vamos fazer o preenchimento a partir do portal das finanças à medida que fazemos um trabalhador preenchemos aquilo que terá de ser preenchido relativamente a esse trabalhador começando então pela trabalhadora Marta Magalhães com o número de identificação que agora colocamos quanto aos rendimentos obtidos este mês vamos colocar em primeiro lugar aqueles que estão sujeitos e sujeitos foram 1819 a 1819.80 e vamos ter de atribuir a este valor que contempla aqui o vencimento mensal mais a parte do subsídio de alimentação sujeito vamos identificar aqui o código e para este tipo de rendimentos identifica-se como código A para preencher esta declaração é importante termos connosco as suas instruções uma vez que no painel de instruções nós vamos encontrar os códigos que estarão associados às diversas tipologias de rendimentos genericamente os rendimentos do trabalho dependentes sujeitos terão o código A mas haverá outros rendimentos sujeitos que terão outros códigos havendo por exemplo um subsídio de férias teremos de lhe atribuir o código A3 um subsídio natal que também está sujeito teremos de lhe atribuir o código A4 bom mas à medida que vamos fazendo o preenchimento sempre que for necessário consultar aqui a respectiva tabela das instruções assim recorreremos o local de obtenção do rendimento foi o continente agora vamos dizer qual foi a retenção de IRS a retenção de IRS já tendo feito o respectivo arredondamento foi de 268 euros e agora a coluna ou a linha para identificar aqui na coluna as contribuições obrigatórias para efeitos no caso concreto da segurança social e colocamos o valor que o trabalhador terá de descontar na qualidade beneficiário e depois o número de identificação de pessoa coletiva da própria segurança social é 500 715505 é o número da segurança social o número fiscal por assim dizer o número de identificação de pessoa coletiva da segurança social nada mais há nesta linha a colocar vamos repetir uma segunda linha uma vez que temos uma parcela de subsídio de alimentação de 132 euros que é não sujeito a IRS porque as instruções prevêem que se declare o subsídio de refeição parte não sujeita com o código A21 e havendo códigos distintos terá de haver uma linha para cada um dos diferentes códigos então A21 será o código para este subsídio de alimentação não coloco mais nada a não ser que o local de obtenção foi no continente uma vez que este rendimento é não sujeito portanto não terá retenção na fonte não terá segurança social ficamos por aqui portanto em relação a esta trabalhadora é isto a declarar na declaração mensal de remunerações para a autoridade tributária voltando ao nosso caso prático ele está todo devidamente resolvido no manual com explicações detalhadas para que possa fazer a respectiva leitura vamos agora ao trabalhador número 2 esta empresa tem a colaborar o Pedro Alves que é tesoureiro a sua remuneração mensal é de 1.400 euros o subsidio alimentação corresponde a 6,90 euros por dia em dinheiro e pelas funções que exerce de acordo com o instrumento de regulamentação coletiva do trabalho que regula o setor de atividade desta empresa recebe mensalmente um abono para falhas de 100 euros do ponto de vista civil e familiar ele é casado único titular e tem três dependentes único titular sabemos que significa que ou ele é o único que ofere rendimentos ou então ofere no total do rendimento englobado ele tem uma posição superior a 95% do conjunto e portanto ele é considerado único titular e isso vai influenciar a tabela de IRS bom então nós aqui temos o seguinte temos uma remuneração de 1.400 euros que está sujeita tanto a IRS como a Segurança Social temos um subsidio alimentação em dinheiro de 6,90 euros que até 6 euros não está sujeito a IRS mas ultrapassando os 6 euros e ultrapassa o excedente estará sujeito tanto a IRS como a Segurança Social e depois temos um abono para falhas que também terá uma parte não sujeita e uma parte sujeita e vamos agora fazer os nossos cálculos então trabalhador número 2 o Pedro Alves o seu vencimento é de 1.400 euros o abono para falhas têm uma parte não sujeita e uma parte sujeita a parte não sujeita ou a parte a excluir da tributação corresponde a 5% conforme a base legal a 5% vezes a remuneração mensal do trabalhador que são 1.400 euros e como o trabalhador recebe este valor 14 vezes porque recebe o subsídio de férias e o subsídio natal consideramos aqui uma remuneração mensal média multiplicando por 14 meses em 12 possíveis e portanto temos que até 81 euros 1.600 euros o abono para falhas é não sujeito mas a verdade é que o trabalhador recebeu 100 euros de abono para falhas ou recebe 100 euros 100 euros acima de 81 euros e 67 ou seja 18 euros e 33 está sujeito tanto ao IRS como à segurança social do ponto de vista do subsídio de alimentação ele recebe 6 euros e 90 6 euros vezes 22 dias é considerado não sujeito todavia recebe 6 euros e 90 que acima de 6 euros vezes os 22 dias estará sujeito ou seja 19 80 sujeito tanto a IRS como a segurança social bom vemos então que o trabalhador para efeitos de IRS a parte sujeita corresponde a 1.400 euros mais 18 euros e 33 do contributo do abono para falhas mais 19 80 do contributo do subsídio de alimentação para valores sujeitos na verdade temos de trabalhar agora com 1.438 euros ponto 13 para verificar qual será a taxa a utilizar para este trabalhador vamos então consultar a nossa tabela a tabela de retenção na fonte o trabalhador é casado único titular a nossa referência são 1.431 euros ponto 13 ou seja vamos nos situar aqui na quinta linha e esta quinta linha até 1.900 nós temos sempre que nos situar na linha que imediatamente ultrapasse o valor em análise e portanto teremos uma taxa de 18 ponto 5 uma parcela a abater de 147 ponto 57 e depois 42 euros e 86 também a abater adicionalmente por cada dependente e a verdade é que são três dependentes e quando os trabalhadores têm três ou mais dependentes há que verificar o que nos diz o que nos dizem aqui as nossas tabelas porque a leitura aqui do texto que antecede as tabelas eu já tinha referido e refiro várias vezes é muito importante porque nós temos aqui uma série de orientações para utilizar e nomeadamente aqui na linha H do número 5 que nos diz que aos titulares de rendimentos de trabalho dependente com três ou mais dependentes que se enquadrem nas tabelas previstas nas alíneas A e B do número 1 é aplicada uma redução de um ponto percentual à taxa marginal máxima correspondente ao escalão em que se integram mantendo-se inalterada a parcela a abater e a parcela adicional a abater por dependente como ele tem efetivamente três dependentes vai usufruir de uma redução de um ponto percentual no que diz respeito à taxa marginal portanto voltando ali à tabela número 3 e tendo nós chegado à conclusão que a taxa é 18 e meio vamos considerar menos um ponto percentual vamos considerar uma taxa de 17 e meio 17 ponto 5 por cento é taxa a utilizar e relativamente à parcela a abater a parcela a abater mantém-se nos 147 ponto 57 e depois temos uma parcela a abater que corresponde a um valor de 42 euros e 86 vezes 3 dependentes vezes 3 dependentes portanto vai usufruir aqui desta parcela adicional a abater de 128 ponto 58 portanto calculando o imposto retido na fonte será o valor de 1438 ponto 13 sujeito a 17 e meio por cento menos a parcela a abater de 147 ponto 57 menos a parcela adicional a abater de 128 ponto 58 em relação aos 3 dependentes a verdade é que este valor agora encontrado é um valor negativo e como sendo um valor inferior a zero efetivamente vamos considerar que a retenção na fonte é zero porque não pode resultar valor negativo e assim também está instituído no texto aqui da nossa base legal e respeitando esta matéria nós temos que sempre que das tabelas resultar montante inferior a zero considerar-se a zero ou seja o caldo da retenção na fonte é efetuado nos termos das alinas seguintes não podendo o respectivo montante ser inferior a zero portanto sendo inferior a zero como nos deu consideraremos zero em relação ao desconto da segurança social portanto vamos aplicar 11% a 1438.13 portanto 11% de taxa de segurança social vezes a base de incidência de 1438.13 portanto temos 158.19€ de segurança social a pagar ao trabalhador líquido será toda a soma dos rendimentos hora elencados portanto todos estes rendimentos menos o desconto para efeitos de IRS zero menos a segurança social a cargo do trabalhador portanto ele tem direito a 1493.61 qual será a sua taxa efetiva de IRS será o desconto de IRS zero a dividir pelo montante que ele esteve sujeito obviamente temos ali uma taxa efetiva de zero não teve qualquer retenção na fonte em relação à segurança social aplicaremos 23.75% a cargo da entidade patronal sobre os 1438.13% portanto a empresa descontará por sua própria via em cargo social gasto do período a reconhecer pela entidade 341.56 portanto aquilo que interessa ao trabalhador está agora aqui sublinhado e nesta base vamos ter agora de proceder ao preenchimento da declaração mensal de remunerações AT bom comecemos então agora a sistematizar aqui a nossa informação para preenchermos a tal declaração vamos agora ao portal das finanças temos vamos aqui adicionar mais algumas linhas porque este trabalhador vai ter ali várias linhas a considerar o trabalhador tem como número de identificação fiscal 2 e o resto tudo 1 e vamos começar por identificar o seu rendimento sujeito bom como rendimento sujeito consideraremos o valor de 1438.13 1438.13 que vai ter o código A ao ferido no continente quais foram as retenções na fonte zero e a segurança social que incidiu sobre o rendimento segurança social foi de 158.13 19 e agora vamos identificar o número de identificação fiscal da própria segurança social agora o trabalhador teve mais componentes teve um subsídio de alimentação não sujeito e teve um abono para falhas também não sujeito bom o subsídio de alimentação não sujeito já sabemos que tem o código A21 e o abono para falhas o abono para falhas que código é que lhe iremos atribuir vamos ter então de recorrer às instruções da declaração mensal de remunerações AT nós sabemos que o subsídio de refeição não sujeito terá o código A21 não temos nenhum código específico aqui no âmbito dos rendimentos não sujeitos para abono para falhas mas temos um código que é o código A23 que se reporta a outros rendimentos não sujeitos referidos nos artigos segundo e segundo A do código do IRS que não estejam especificamente previstos com outro código de rendimentos então vamos atribuir o código A23 ao abono para falhas na sua parcela não sujeita então vamos lá novamente à declaração de remunerações vamos repetir aqui uma linha para o trabalhador vamos identificar a parcela do subsídio de alimentação não sujeita foram 132 euros com código A21 não sujeito ao fritos no continente e agora vamos repetir uma nova linha para o mesmo trabalhador e vamos referir qual a parcela do abono para falhas não sujeito 81 euros e 67 81 euros e 67 com o tal código A23 que é aquele código que vimos que se adequa a outros rendimentos não sujeitos e portanto aqui para o abono para falhas é o código correto bom está assim feito o segundo trabalhador vamos agora no exercício passar para o próximo qualquer forma na parte final da resolução temos ali os valores do Pedro Alves com um rendimento sujeito de 1438.13 um rendimento não sujeito de 213.67 0 de IRS 0 de taxa efetiva 158.19 de segurança social líquido 1493.61 o próximo trabalhador é o número 3 é o Manuel Silva o Manuel Silva é chefe de secção da empresa a sua remuneração mensal é de 1300 euros e de acordo com o instrumento de regulamentação coletiva do trabalho que regula o setor de atividade da empresa e com o fundamento de antiguidade ao serviço da empresa recebe 130 euros de diuturnidades ou seja este rendimento por motivo de antiguidade portanto ele tem direito a mais 130 euros a título de diuturnidades o seu subsídio de alimentação é de 6,90 euros ele é casado dois titulares dois dependentes com este número fiscal e é titular de um contrato de arrendamento que tem como objeto a sua habitação própria e permanente e também do respectivo agregado familiar começando por ver o seguinte rendimentos sujeitos ao IRS remuneração mensal de 1300 euros de diuturnidade de 130 são rendimentos integralmente sujeitos quanto ao subsídio de alimentação temos que fazer aquela divisão a parte não sujeita e a parte sujeita porque ultrapassa os 6 euros depois a questão dele ter um contrato de arrendamento de viver numa casa arrendada já vamos ver qual será a consequência que isso vai ter para efeitos aqui do mecanismo da retenção na fonte vamos então aos cálculos para o trabalhador número 3 o seu vencimento é então de 1300 euros o seu subsídio de alimentação não sujeito é de 132 euros 6 euros vezes 22 e a parcela sujeita será então de 6 euros e 90 menos o limite estabelecido de 6 euros vezes 22 dias 18 19 euros e 80 temos também 130 euros de diuturnidades com fundamento na sua antiguidade para efeitos de IRS os valores que vão constituir a respectiva base para efeitos de aplicação da taxa será a parte das parcelas sujeitas os 1300 da remuneração mais o subsídio de alimentação sujeito mais as respectivas diuturnidades 1449 80 agora vamos ter de ver qual é a sua taxa máxima de IRS com base nas tabelas de retenção na fonte a verdade é que o trabalhador é casado dois titulares portanto o que é que nós temos de consultar temos de consultar aqui as nossas tabelas para casado dois titulares e será imediatamente a tabela número 1 a nossa referência em termos de valor é 1449 80 portanto situamos-nos na linha que imediatamente ultrapassa esse valor ou seja a linha até 1765 é esta a linha do trabalhador ele vai ter uma taxa de 26% de IRS vai ter uma parcela a abater de 186 66 e uma parcela a abater por cada um dos seus dependentes e são dois de 21 43 vamos então colocar aqui que a sua taxa é de 26% a sua taxa que a sua parcela a abater será será de 186 66 e que dois dependentes vezes 21 euros e 43 é a parcela adicional a abater e portanto são estes os valores agora antes de aplicarmos a questão da retenção na fonte temos de verificar o seguinte quando os trabalhadores têm um contrato de arrendamento e isto entrou em vigor em 2024 com base na lei do orçamento geral do estado e muito concretamente foi o artigo 235 da lei número 82 2023 de 29 de dezembro que é a lei que aprova o orçamento geral do estado para o ano 2024 prevê que no caso de trabalhador que tenha contrato de arrendamento ou seja tenha uma casa arrendada que seja a sua casa de habitação própria e permanente e dentro das circunstâncias e requisitos previstos na norma acresce à sua parcela a abater o valor de 40 euros e portanto no fundo a parcela a abater deste trabalhador serão os 186.66 mais 40 euros pelo motivo aqui do tal contrato de arrendamento de habitação de casa para fins de habitação própria e permanente isto significa que a retenção na fonte será 1449.80 vezes 26% menos 226.66 ou seja os tais 186.66 mais os 40 euros menos o montante de dois dependentes vezes 21.43 o que prefaz 107.43 arredondamos para o euro inferior o IRS retido será de 107 euros quanto ao montante da segurança social então temos 11% vezes 1449.80 159.48 a pagar ao trabalhador teremos a soma de todo o elenco remuneratório assim estabelecido e vamos deduzir o desconto do IRS e o respectivo portanto vamos deduzir o desconto do IRS que são 107 euros e deduzir o montante da segurança social portanto o trabalhador irá receber 1315.32 líquidos em relação à taxa efetiva de IRS dividimos os 107 euros de imposto retido na fonte pelo valor de 1449.80 que foi o valor sujeito e portanto temos uma taxa efetiva de 7.38 em relação 7.38% em relação à segurança social multiplicamos então 23.75 a cargo da entidade patronal pelo valor de 1449.80 344.33 é o valor de segurança social a cargo da entidade patronal em relação ao recibo de vencimento do trabalhador interessa-nos estas contas que acabo agora de identificar bom vamos então proceder ao preenchimento da parte da declaração mensal de remunerações para autoridade tributária em termos de valores sujeitos temos o vencimento a parcela do subsídio de alimentação e as deutornidades isto prefaz 1449.80 sujeitos e na declaração mensal de remunerações vamos ali adicionar mais algumas linhas vamos identificar o número de identificação fiscal do trabalhador 212 e o resto tudo 2 conforme está lá no enunciado o valor a sujeito prefaz 1449.80 portanto inclui vencimento mensal de utorinidade e a parcela do subsídio de alimentação sujeita com código A sujeito ao ferido no continente e quanto à retenção de IRS quanto é que o trabalhador desconta de IRS 107 euros portanto 107 euros é o valor a colocar aqui no IRS em relação à segurança social qual o valor da segurança social que o trabalhador tem a seu próprio cargo descontamos ao trabalhador 159 euros e 48 cêntimos cento e 40 cento e cinquenta e nove euros e 48 cêntimos identificamos então o número da segurança social e está esta linha preenchida voltamos a colocar o número fiscal do trabalhador o valor do subsídio de alimentação não sujeito que tem o código A21 para as finanças e ao ferido no continente está preenchido este trabalhador em termos da declaração mensal de remunerações AT então agora vamos ao último trabalhador aqui desta primeira parte do exercício não esquecer que depois está tudo resolvido detalhadamente resolvido no manual que terá acesso na plataforma no final temos o resumo dos cálculos para cada trabalhador temos ali o Manuel Silva com 1449,80 de rendimento sujeito 132 euros de rendimento não sujeito foi o subsídio de alimentação não sujeito 107 euros de IRS retido na fonte taxa efetiva de IRS 7.38% 159,48 de segurança social rendimento líquido a receber 1315,32 a Margarida a Margarida é secretária da direção a sua remuneração mensal fixa é de 1100 euros o subsídio de alimentação corresponde a 9,60 euros por dia mas é pago em cartão e portanto temos aqui já uma situação diferente dos restantes trabalhadores o subsídio de alimentação da Margarida não é em dinheiro é em cartão de refeição no mês presente recebeu o subsídio de férias a Margarida é divorciada não tem dependentes a seu cargo e tem aqui este número fiscal bom vamos então ver o que teremos aqui de considerar para determinar corretamente aqui o rendimento líquido a pagar à Margarida preencher a declaração mensal remunerações em primeiro lugar 1100 euros é a sua remuneração mensal sujeita a IRS sujeita a segurança social quanto ao subsídio de alimentação quando ele é pago em cartão ou em ticket ou em val o limite diário de não sujeição é 6 euros vezes 1.6 portanto o limite do subsídio de alimentação para efeitos de não sujeição quando é pago em cartão é de 6 euros vezes 1.6 é um limite diário de 9 euros e 60 até 9 euros e 60 não faz descontos é precisamente o valor que ela recebe e recebe vezes 22 dias portanto ela tem direito a 211 euros ponto 20 de subsídio de alimentação completamente não sujeitos porque até 9 euros e 60 é não sujeito só se ultrapassar 9 euros e 60 é que o excesso será sujeito mas aqui nada ultrapassa esse valor não tem valor sujeito ela tem um vencimento de 1.100 euros e tem também direito a um subsídio de férias de 1.100 euros porque o subsídio de férias será na base do vencimento então vamos calcular as nossas retenções na fonte uma coisa que nós temos sempre que ter em consideração é que o subsídio de férias o subsídio natal também o trabalho suplementar são objeto de retenção na fonte autónoma não se pode somar o subsídio de férias com o vencimento e depois ir à procura da taxa de IRS temos de fazer uma retenção na fonte em relação ao vencimento e depois uma outra retenção na fonte em relação ao subsídio de férias porque como vos disse o subsídio de férias é objeto de retenção na fonte autónoma e assim vamos proceder relativamente a esta trabalhadora eu vou começar por procurar a taxa para o vencimento vamos trabalhar o vencimento de 1100 euros portanto considerando que a Margarida é divorciada vamos só ali confirmar os dados da Margarida Margarida é divorciada e não tem dependentes os divorciados os viúvos os solteiros para efeitos de IRS são considerados não casados e portanto o não casado sem dependentes terá aqui de teremos de utilizar a tabela número 1 bom relativamente à tabela número 1 com base em 1100 euros vamos nos posicionar aqui na quarta linha que será até 1123 e para esta linha temos uma taxa de 18% e uma parcela a bater de 96,82 como não tem dependentes portanto vamos só considerar a parcela a bater então a taxa será de 18% a taxa de IRS vamos só colocar ali nesta linha que está mais correto portanto a taxa de IRS será 18% a parcela a bater será então de 96,82 e vamos então fazer a nossa primeira retenção na fonte que terá como base os 1100 euros de vencimento vezes 18% ou seja são 198 euros de IRS mas esquece-me de uma coisa não é? portanto vou ter que subtrair assim é que está correto faço 1100 vezes a taxa de IRS e tenho claro de subtrair a parcela a bater de 96,82 e agora sim temos 101 euros de retenção na fonte posso já calcular aqui a taxa efetiva que será os 101 a dividir por 1100 euros portanto tem uma taxa efetiva de 9,18 e o o subsídio de férias de 1100 euros vai estar submetido de uma forma autónoma a esta taxa efetiva de 9,18 portanto vai descontar logicamente os mesmos 101 euros ou seja os valores que são objeto de retenção na fonte autónoma seluam a taxa efetiva assim determinada inicialmente e portanto 101 euros é o valor da retenção na fonte do subsídio de férias quanto à segurança social vamos aplicar a 2200 euros que é o subsídio de férias mais o vencimento os 11% porque aqui a taxa é sempre a mesma não é? e portanto não haveria qualquer perigo entre aspas de aumento de taxa em função de aumento da base de incidência a taxa é sempre a mesma e portanto 11% aplicar-se-á sobre o subsídio de férias mais o vencimento o que dá 242 euros de segurança social vou aproveitar vou calcular ali a segurança social sobre a empresa que incide 23.75% dos 2200 a empresa terá a seu cargo 522 euros e 50 e aquilo que há a pagar ao trabalhador será o somatório destas três verbas vencimento o subsídio de férias o subsídio de alimentação menos o IRS do vencimento menos o IRS do subsídio de férias menos a segurança social a cargo do trabalhador portanto 1967.20 seria o valor a pagar ao trabalhador claro que nós poderíamos elaborar um recibo autónomo só para o subsídio de férias poderíamos perfeitamente fazê-lo assim agora neste sentido vamos organizar agora a informação para a autoridade tributária através do portal das finanças vamos preencher a declaração mensal de remunerações AT temos agora que identificar da seguinte forma o número fiscal da trabalhadora é 2133 e depois tudo 4 é o que está no enunciado começamos por colocar o vencimento de 1100 euros com o código A oferido no continente cuja retenção na fonte foi de 101 euros em termos de segurança social sobre estes 1100 euros aplicou-se 11% o que dá 121 euros de segurança social 11% dos 1100 vamos identificar o número da segurança social o número fiscal e esta linha está completa vamos à próxima linha identificar ali a trabalhadora novamente bom em termos de o próximo código a colocar e recorrendo às instruções aqui da declaração mensal de remunerações sabemos que o subsídio de férias é um rendimento sujeito tem o código A3 então eu vou e para manter ali a ordem dos códigos vou agora colocar o código A3 mencionando o subsídio de férias que foi também de 1100 euros com o código A3 ao ferido local continente com uma retenção na fonte autónoma também de 101 euros segurança segurança social igualmente 121 euros uma vez que é na mesma 11% sobre 1100 número de identificação fiscal da segurança social e falta a última linha identificando novamente a trabalhadora apenas para o subsídio de alimentação de 211 euros e 20 cêntimos pago em cartão de refeição não sujeito até 9 euros e 60 portanto 211 euros e 20 a parcela do subsídio de alimentação não sujeito e que terá então o código A21 ao ferido no continente e nada mais há a preencher está tudo preenchido temos aqui os totais de rendimentos do ano 7.596 60 retenção de IRS 577 euros as contribuições obrigatórias a segurança social a cargo dos trabalhadores aqui é apenas a parcela de 11% 759 ponto 85 vamos fixar aqui o valor de 577 euros o montante retido na fonte aos trabalhadores através do princípio da substituição tributária a entidade terá de proceder ao pagamento desta verba à autoridade tributária do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte esta declaração entrega-se do dia 1 ao dia 10 do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte o montante retido na fonte entrega-se este IRS dos trabalhadores dependentes que são residentes entrega-se do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte em relação ao nosso exercício à primeira parte do nosso exercício portanto fizemos agora a Margarida da Sousa com um total de 2.200 euros de subsídio de férias mais vencimento 1.100 cada um 211.20 de rendimento não sujeito o abono para o subsídio de alimentação pago em cartão 202 euros de total de IRS uma taxa de 9.18 efetiva de IRS 242 euros de segurança social recebe 1967.20 depois apresentamos aqui os vários cálculos da segurança social da empresa e portanto a empresa vai ter de pagar depois a segurança social a segurança social também se paga do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte e a empresa vai ter de pagar à segurança social a parcela que corresponde aos beneficiários aos trabalhadores 759.85 e a sua própria parcela de encargo social por parte da empresa a empresa paga as duas partes claro uma delas retirou aos trabalhadores a outra que é a sua assume ali como um gasto temos então a entrega da declaração mensal de remunerações do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte proceder ao pagamento do imposto retido do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte entregar a declaração de remunerações à segurança social do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte e proceder ao pagamento da segurança social o total de 3475 11 11 pelo trabalhador 2375 pela empresa do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte na próxima videoaula vamos abordar a segunda parte deste exercício que tem a ver com um conjunto de retenções na fonte efetuadas a outras categorias de rendimentos de rendimentos temos aqui um conjunto de sujeitos de IRS que colaboraram com a nossa empresa nomeadamente recibos verdes perdiais capitais também temos aqui e vamos aplicar as taxas de retenção na fonte a essas mesmas categorias muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima amém